Olá, meu povo! Eu quero agradecer a Sandra, né? De Jambeiro. É Jambeiro, né, Ivoneide? Que mandou tantos presentes pra nossa Cláudia. Gente, é só gratidão. Olha como ela tá chique, com a cara da riqueza. E ainda mandou esse colorau, né? Fino. Muito obrigada, amiga. Deus abençoe. Aqui. Tô pra mexer com a pequena, gente. Preço até que bom, né? Eu gosto até que bom. Oito maçã por cinco. Acabou a maçã, eu vou embora, hein? Eu tô chupando laranja pra não beber líquido. É uma tapiação bem boa. Doze é quanto? Oito maçã por cinco, porque isso é o preço bom, não tá? Oito maçã por cinco, porque isso é o preço bom, não tá? A manga não tá boa não, meu bem. Oito maçã por cinco, porque isso é o preço bom. E aí, o preço bom. O preço bom. O preço bom, o preço bom. Perdeu o nome? Eu troquei de celular Já fez 4 Cenoura ainda tem lá Tem Esse aí, tá bom, Bisa? Tá, esse aqui tá bom Deixa eu levar pra sair com o carrinho Gosto mais dessa vermelha Essa vermelha, ela é mais mole, mas ela é mais doce Gosto mais dele, hein? Isso é pra lá pra só assim, tudo igualzinho que eu arrancava na roça Tá, tudo igualzinho Você é do Norte? É Não tem muito, viu? Vou sem comprar nada disso Aí a gente faz uma panelada e deixa na geladeira e vai colocando, né? E vai comer Não, porque meu pai plantava muito, né? Então eu não imaginava que um dia eu ia comprar Aqui, ó Seis e oitenta, viu? Tá bom, filha Mande Ó, receita Essas são boas, Bisa? Só aparece Oh, meu Deus Olha, põe essa aqui Vou levar esse, viu? Tá bom Agora a gente não vai passar Ah, é? Ah, é? Seis e oitenta, né? Seis e sete reais o quilo Tá? É É Vamo! 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 Vocês vão acessar que boiaba de sete reais o quilo Boiaba de sete reais o quilo, vermelhinha Boiaba de sete reais o quilo Boiaba de sete reais o quilo Tá bom? Boiaba de sete reais o quilo Tá bom, o quilo Então só a liga Eu vou achar Vou achar Vou achar Essa aí de um quanto? Deu dez Deu dez Deu mais Tá bom, tá bom essa Tá bom Só essa Só essa Tá bom, essa Só essa Meu povo, começando mais um vídeo no nosso canal Histórias de uma visa nova Quem não foi inscrito, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe Como vocês veem, eu tô tentando fazer vídeos variados hoje Vocês viram que foi a feira, já mostrei aí Meu nome é Eliane, quem grava pra mim é Ivoneide Olá pessoal Vou mostrar tudo o que a gente comprou e quanto a gente gastou Tá bom? E também dizer pra você, você já bebeu água hoje? Se não bebeu, vá correndo beber Pra depois você não ficar Olha, a água é assim, se você não beber água Agora, mesmo sem vontade Se você tiver problema nos rins, depois não pode mais beber Imagina você querendo um copo d'água ou um suco e não poder Então beba água pra não ter problema, Renato Nem bichigais, nem mijais, nem nada Tá bom? Comprei batata doce, eu não sei se a Ivoneide chegou a gravar Eu me atrapalho um pouco, gente, com a bengala e o carrinho Eu me atrapalho, eu não me equilibro direito, quer dizer, agora eu ainda tô ficando uma moça Pensa Até que eu cheguei aqui em casa não foi Tão cansada, né? Porque quando eu chego aqui eu passo mal Eu fico um tempão Ficava, hoje eu não fiquei Glória a Deus Graças a Deus Aí eu comprei dois quilos de batata doce Isso aqui Essa batata Pra quem tem a diabetes Você pode comer duas batatinhas dessas com estica de café E não influi Ela até sobe Ela sobe um pouquinho Mas imediatamente, com uma hora e pouco Ela já controla de novo Porque não é ofensivo, né? Pega a fruteira ali, bonita Faltei o quatro laranja Foi da semana passada E eu comprei mais uma dúzia Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu não estava chupando laranja Eu abusei Teve um tempo da minha vida Que a minha sobrinha morava comigo Filha da minha irmã, né? E ela ligava e ela dizia assim Ô tia, compra a laranja Porque passava o carro, né? Na nossa porta E sempre morava numa casa Aí só, olha Compra a laranja pra nós, tia Nós chegamos a chupar duas duas laranjas Nós duas sentadas lá fora Conversando Nossa, bicha! Era Mas Tem um tempo pra tudo, não é? Eu peguei um meio abuso Né? Me abusei um pouco Aí, gente Voltei a laranja Por quê? Se você come bebendo água Faz mal Não tão mal Como se você estivesse tomando refrigerante Se você toma refrigerante É ruim Se você toma suco O suco tem doce De qualquer maneira Se for aquele pacotinho Faz mal Se for da fruta Você tem que adoçar um pouco E aí Eu tô fazendo o quê? Eu tô chupando uma laranja Até tava falando com a filha do meu irmão Adotivo A Cleide Eu tava conversando com ela sobre isso Ela disse Ah, Eliana Eu também faço isso Né? Eu também faço isso, Eliana Eu chupo uma laranja Eu vou chupando de pouquinho Pra fingir que eu tô bebendo alguma coisa E não é que tá dando certo, menina? Tá indo tudo bem? Graças a Deus Graças a Deus, né? Aí eu comprei essa dúzia de mexerica As maiores estavam de dez reais Sete reais Essa foi quatro, né? Mas não se enganem não, viu? Porque as coisas não deu tão barato, não Aí eu comprei também Oito maçã Por cinza Né? A Ivoneide aqui em casa Quem gosta mais É só o Jorge e a Ivoneide Quem pega E de vez em quando Quando a gente faz uma torta Um É que a maçã Só se um pouco a fome, né? Ai, que dor no nariz Sabe no osso do nariz? Olha Graças a Deus É a minha bênção de Deus Glória a Deus Gratidão, né, Bisa? Por tudo E Deus Ele tem me sustentado Glória a Deus Nos sustentado, né? Porque isso tudo é gente Eu vejo assim Como bênção de Deus A mão dele mesmo, né, Bisa? Bênção de Deus Né? Olha aí Aí peguei essas goiaba Também É outra fruta Que o diabético Mesmo não gostando Pode comer Digo assim Não é tão doce, né? Sem tanto medo Essas duas aqui Eu peguei pra comer hoje Olha como elas estão Mas elas estão do jeito que eu gosto O cheiro chega Tá exalando, sabe? O cheirinho de goiaba E eu vou Vou até deixar elas aqui Não sabe? Pra depois eu comer elas Nem vou botar aí Hoje Eu Comprei esse mamão Pega uma saquinha Lavinha Pra mim já Dar uma Aqui No canal Que quando você tira o mamão Você tira o leite dele Esse leite trava um pouquinho Vocês já comeram o mamão E dar aquele amargor? Você faz isso Aita, meu Deus É um pesado, né? É Aí eu vou Não vou misturar muita coisa Não Senão fica ruim Esse abacaxi Eu comprei Pra fazer de novo O xarope Eu, graças a Deus Não tô tendo mais tosse Graças a Deus Né, Fiat? Nem 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 Mas eu vejo Que volta e meia Por causa do refluxo Jorge, né? Jorge tá tossindo Então eu vou fazer E se der Na tela A gente come um pedacinho Do abacaxi Cozido com mel E pródata Muito bom, né? Que é muito bom Aí aqui, gente Eu acho que nessa aqui Eu vou botar As bananas Comprei Mais de uma dúzia De banana Porque a macaquice Chegou aqui E parou em nós É verdade Um final de semana Da vida Pelo amor, menina Só vê nós Sabe? Só vê junhinha Vamos lá Também Então É uma fase Vamos aproveitar A fase Comer, né? Nossas bananas Olha que bonito Eu vou ali E essas aqui Eu vou tentar pôr aqui Essas estão mais verdes O homem de casa Leve essas aqui Mais firme Pra depois Ô meu Deus Muito obrigado, Senhor Muito obrigado Glória a Deus Louvado seja Deus Pelas nossas frutas Pelas nossas verduras Muito obrigado, meu Deus Abençoe Quem tá assistindo Esse vídeo agora Senhor, prepara Mesmo que ele não tenha Que ela não tenha Condição de comprar Que ela venha ter Porque o Senhor É o Deus da providência Aleluia, Jesus E eu creio Que não vai faltar nada Pra aquele que tem fé Amém? Peguei Berigela Se eu não me engano Dentro da minha geladeira Tem beterraba Eu vou cozinhar Ela botar num potinho Porque ela geladinha É uma delícia Pra ir comendo Como salada Eu vou ver se eu faço Essas coisas hoje E se eu fizer Eu vou gravar pra vocês Tá bom? Essa Essa bichinha também Isso aqui Quando ela afunda Quando ela É Ela murcha Mesmo dentro da geladeira Você não pode comer mais Porque não presta Não tem sabor Olha Cada uma bonita Gente, olha Tá vendo? Eu vou pôr aí Por quê? Porque eu quero fazer Aqui Chuchu 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 É outra coisa Que o Diz Lili O que gosto tem chuchu? Pra que serve chuchu? Isso é saudável, né? Pra que serve? Pra você Forrar a barriga Mais Se sentir mais saciado E comer menos arroz e feijão Né? Olha aí Aí comprei também Abobrinha Abobrinha Que antigamente Eu comia mais Depois É que vai enjoando, né? Essa parte tá fofa, sabia? Vai enjoando também Esse aqui é de pacotinho Esses aqui É 4 por 10 Então não é aquelas melhores coisas A berigela não Nem a berigela Nem o chuchu Porque quando eu cheguei na banca Que eu vi essas coisas aqui Eu olhei o chuchu Tava tão duro, gente Parece que é uma pedra, né? Esse chuchu aqui Não presta pra gente Se alimentar, não De jeito nenhum Aí peguei também Um saco de pepino Dá pra gente fazer uma ensaladinha Peguei esses pimentãozinhos Foi 4 pacotos por 10 As coisas, né? Ó Tá vendo? Pra gente colocar Soltinho Vou até pegar uma gavetinha Um negocinho daqueles Pra colocar Essas coisas Mas dá pra pôr na gaveta, né? Da geladeira Ó Aí comprei pimentão verde Também O pimentão mais saboroso É o menor É pizza? Sim O pimentão verde Quanto mais ele menorzinho Mais saboroso Mais saboroso Você já viu O coentro curtinho Aquele coentro Mais rasteirinho Menina Que ele é um cheiro Tão grande Que um pinguinho Você tempera uma panela Aí você pega Um estrandato Um coentro Desse tamanho Dessa altura Não tem cheiro De nada Nós já compramos Um assim Aqui é o coentro Ele vai Do jeito que tá aqui Na porta da geladeira Se precisa até Outro papel Na porta da geladeira Quando vai comer Você viu Bisa quanto tá durando, né? Sim Ele tá durando mais E aqui é o famoso Que há Tomate Tomate Que tá uma verdadeira Fortuna Só tem esses de bico Esse tomate de bico Ele não é muito legal Até que pra tempero Pra você que tá numa carne Uma coisa assim Mas pra você comer uma salada Ele não tem muito gosto, não Mas Quem não tem cão Caça com gado Então essa foi minha feira De hoje Custou 150 reais Com os vinte Que eu dei pro seu pleito Levar E trazer nós Tá vendo? Aí eu disse assim Nós estávamos fulhando goiaba E eu tava eu E uma senhorinha, né? E aí eu disse assim Agora não trabalho não Mesmo sem aguentar Pra tu ver que tu vive É verdade Ela disse É mesmo Porque é verdade Não se esforce não Não cate nem que for latinha Sei lá Faça E tinha Qualquer coisa na vida Pra você ver Se você sobrevive Gente Tá um absurdo Onde é que nós vamos dar Doze reais Num quilo de batata Deixa tua mãe Batatinha Porque a batata Era mais assim Enquanto aqui Você botava dentro da carne Pra inteirar Agora você nem compra A batata E nem a carne E o que é que nós faz Da vida Só deu Aí também chegou A Sandra mandou pra gente Uma caixa Que eu acho que é pra cacau Cacau É pra você Vem filha Vai abrir Vem abrir mamãe Corre filha Corre Ela disse que ama você Minha filha E ela mandou Pesante pra Cláudia Abre filha Abre Puxa Puxa aí mamãe Puxa Vai filha Puxa Tem algum cheiro Tem comida Que será hein Que será hein Cacau Olha ela Tentando aqui Ó Ajuda essa mulher Isso filha Abre Isso cacau É pra cacau Gente Presente Ela não sabe Lógico que sabe Ela sabe viu Se não for pra ela E Coisa de Regina Ela vai cheirar Porque Regina já mandou A Réupinha também Olha Ó Isso filha Abre Olha Sandra Cacau tá abrindo A caixa que você mandou Pra ela Eita Presente pra Cacau Tem presente pra Cacau Meu Deus Parece que tem uma carta Alguma coisa aqui Pera aí Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Eita Presente da Cláudia Gente Que maravilha Isso cacau Ele só tá abrindo Com vontade Né Porque ela sabe Que é dela Puxa filha Puxa filha Puxa filha Que coisa Mãe Puxa filha Presente da Sandra Presente da Sandra Abrindo com as costas Cuidado Cuidado pra não cair Minha filha Nossa Puxa filha Puxa filha Puxa filha Que do céu Ai meu Deus Eu preciso ler Cacau É tudo seu Tudo seu filha Dessa vez Olha Olha Frente e costas Mesma medida Charlie Para esquentar O pescoço De Cláudia Cacau Deixa uma Interessante Meu Deus É tudo seu Filha Olha a roupa De Cacau Aqui Cacau Olha uma Caminha Como fadinha Meu Deus do céu Olha Que linda Mãe Olha a roupinha De minha filha Vai tomar um banho Vai tomar banho Tem a filha Para botar A roupa Pera aí Vê se não come a roupa Né É Não coma não Foi a menina Que mandou a Sandra Pera aí Tem travesseirinho É a cama dela Ivone Meu Deus do céu Que linda Ai que coisa linda Tem um potinho A colorau Eu acho Ela disse que ia mandar Um colorau Nossa que cama chique Cacau Olha a sua cama Cláudia Vermelha Minha filha Isso é chique demais Olha seu cabeceiro Meu Deus Olha a sua cama Deita Fia Deita Ô Vânia Tira aquela malinha Dali Para nós voltar ali Gostou da caminha Gostou Não rasgue não Viu Olha Cacau Um chale Para botar no teu pescoço Vem cá Ai meu Deus do céu Olha filha É para você Não passar frio É para o pescoço Olha Meu Deus Que riqueza Depois que ela tomar banho Já tirou as fotos Né Vida Meu Deus Guarda roupa de Cláudia Renovado Também A churra não é fraca não Oh meu Deus Olha gente As roupinhas dela Eu vou abrir tudo Vânia Pode abrir Não pode deixar nada em saco Olha Nossa Tem agora para escolher Né Meu Deus Claudinha Que coisa mais linda A roupa de minha filha Quando você tomar banho Você vai se trocar Eita Tu cai mulher Cuidado Ela amou tudo Nem precisa dizer Né Fé Olha essa Bonita Que bonita Vamos botar essa Né Isso Tem até o coração Que a Sandra faz É o que? É o roupão? É o roupão Vânia Meu Deus Ela vai tomar banho Tupoca Né Vânia Isso Tá chique Vai ter que dar no palco Para não ficar muito grande Porque tem que mostrar ela Depois do banho Né Ai gente O roupão de Cacau Ai gente Meu Deus Oi Cacau O teu roupão Filha Ai meu Deus Quando sair do banho É pra quando tiver muito frio Olha o John Que chique Cacau Mulher Tu tirou Tu lavou a égua Que nem dir o povo Você viu que ela não tirou o negócio? Ela gostou Olha filha Olha filha Que coisa mais linda Boninha Ai o vestidinho Agora eu não sei qual que nós botou logo Ai Ai meu Deus do céu Sabe de uma coisa? A gente vai pôr ela na cama Quando ela tomar banho E vai colocar todos Isso Aí tira foto né Ai tira foto com todos Nossa que chique Mais um vestidinho De coraçãozinho em cima E tem um que caiu aqui no chão Pera ai filha Dois Três Quatro Esse é o roupão né Cinco Seis Sete Oito com roupão Meu Deus do céu Que coisa mais linda O cobertor dela gente Vermelho O cobertor dela pra aquela cama Eu vou ensinar ela a dormir ali durante o dia Agora mesmo que ela não deixa ninguém sentar do lado do sofá Com a cama dela Porque ela é ciumenta com as coisas dela Que lindo filha Olha aqui pra mamãe Você gostou? Nossa Olha Você gostou minha pinteira? Obrigado tia Sandra Eu amei Ela gostou meu Deus do céu Olha isso Depois de um banho de banheira com sais né Cacau De roupão Acabou de tomar um banho Vai se secar Olha que chique gente Olha Tá meio gordinha De roupão gente Não ri dela Boninha Que cachorro mais chique Deixa o like Deixa o like Eu ganhei roupa Eu ganhei roupa Eu tô celosa mamãe Olha que chique Olha o primeiro look Espera aí Hum que chique Tá linda Segundo look Ela já quis ficar na cama Vamos passear filha E de que coisa rica de mamãe Gente o terceiro look Meu Deus Olha como ela tá se sentindo gente Quarto look Que chique Que chique né filha Que chique né filha Você vai passear Passear Vai mamãe Olha isso Depois de um banho de banheira com sais né Cacau De roupão Acabou de tomar um banho Vai se secar Olha que chique gente Olha A minha gordinha De roupão gente Não ri dela Boninha Que cachorro mais chique Deixa o like Deixa o like Eu ganhei roupa Eu tô celosa Olha o primeiro look Espera aí Hum que chique Tá linda Preciso mostrar Obrigado Sandra Deus abençoe sua vida Por todos os presentes Da minha filha de quatro patas E esse colorau Esse potão de colorau É puro Duro Com feito lá na cidade dela Obrigado meu amor Por tudo Até cansei de tanto Foto De tanta gravação Com a Cacau Ainda falta mais Alguns looks Mas a gente já ficou cansado Já chega por hoje No decorrer dos dias Do tempo Vocês vão vendo Tenta segurar ela Em pé Essa é uma roupinha Comprida Quando estiver bem Mais frio Tá vendo É tipo um macacão Ponto ela na cama É Muito chique Toda a coberta dela Ela amou a caminha Isso Toda limpinha Cheirosinha Agora vai nadar Pronto Olha que chique Né filha Coisa mais linda Aqui eu termino O meu vídeo Espero que vocês Têm gostado Uma boa e abençoada Quarta-feira Para todos Fui Não perca o vídeo De amanhã Eu vou dar Várias dicas Várias dicas Várias dicas